Música Música Boa! Música ae ee ai cê ae ae oi oi ae 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 e ae e ae ae e Tô aqui muito boa! É muito bom! É que você não tem lá no final do dia aqui, amassar? Meus, nós, conto! Acho que tem uma olhada de frente. Fui, é muito bom! É muito bom, cara! Tome, fico! Não empate! Seu cara que não se esqueça. Você não vai fazer isso. Não tem problema. Você tem que iria. Você tem que iria para você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui está. Vão lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. ¿Dê o que vai? Diz vamos lá. Ok. Você só tem que eu iria. P comprehensivemente. Eемenceiro. Por que ele tem um barato? Ah... É... É,�... Tá! O que você quer fazer? Meio é só comer. E o que você quer fazer? O que é o que você está fazendo é o melhor. É o que você está fazendo. Eu estou falando que você está fazendo o melhor. Você tem o melhor onde está aqui, não tem? Você tem o melhor onde está. Eu vou te dar um bom, então você está pra fazer. Vamos lá. Uma coisa muito boa. Estou gostando de comer um pouco. Um. 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 Corn Brincel Coop sobre a sandalha Saúl? Scoop Coop 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 A gente tem um salão de sangue. Aqui tem um salão de sangue mais um salão. É muito bom? Não é? É muito bom. É muito bom. Não há nada mais. Então, a gente tem um salão de sangue. Então, eu vou colocar aqui. Então, a gente tem um salão de sangue. A gente tem um salão de sangue. Gálmês. É onde você vai? Sim, 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 sim. Então, tipo de galeza. A água está com o galeza. Olha... É muito mais. A água está com galeza. Vamos adicionar. A água está com o galeza. A água está com o galeza. Muito bom. Elche! A água está com o galeza. E aí Ele é muito bom A gente é muito bom Eu já não gosto Eu não gosto muito Eu não gosto de comer Eu vou comer a gálminha Então vamos comer a gálminha Vamos comer Vamos comer Oh, a gálminha É a gálminha Obrigado, obrigado. Vamo lá. Ah, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É muito bom doce. É muito bom. Sim! É gostoso! Bem, muito bom! Muito bem, muito bom! Eu vou comer isso mesmo! O que é isso? É o que é que eu vou comer! O que é o que eu vou comer? É o que é o que eu vou comer! É o que eu vou comer isso mesmo! O que é isso? Sim, você vamos comer! Nossa, não deve dar o óleo. Ó, o óleo. Ó, óleo. Óleo. Olha, óleo. 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 Óleo, óleo e investidor. Óleo, óleo. Óleo, óleo eé. Vamos lá, vamos lá. Deixar o soco. Vitor, você vai comer muito. E... Maravilhinho, Maravilhinho. Soco, soco. Soco, soco, eu não vou comer muito. O, vai. Vamos lá! Vamos lá! É muito bom! É muito bom! É muito bom! É muito bom! Mas não é muito bom! Mas... Mas... Não tem pessoas que não se preocupem! Mas tem pessoas que não se preocupem! ele é um pouco. Eu não acredito. Eu sou a pessoa que eu acredito. Eu acredito que a gente não acredita, mas não acredita. Eu posso acreditar. Então você pode comer a comida? Mas não vai ver a comida. Isso é um pouco de água. Nunca o sal, a água da água. Olha, olha. Olha o que eu gosto de ver. Olha o que você sabe. Olha o que você sabe. Olha o que você sabe. Vamos ver o que você sabe. Vamos comer em um pouco. Vamos ver o que você sabe. É muito bom. É isso aí mesmo! Como é que tem mais? Tudo mais mais diferente?! Agora há pouco de cá! Lá você vai comer realmente! Lá você vai tomar! Lá você vai comer mais! Lá você vai comer mais! Você vai comer mais! Me desculpe? Aqui está? A gente está aqui? É isso aí? Eu vou lá te abrir. Olha lá. Eu vou lá. Eu vou lá até aqui. Fui pronta. Mãe vai lá? Mãe vai lá? Mãe vai lá? Então... Tô... Agora estamos, gente, estou com a bola de transporte, mas de transporte de transporte de transporte, não tem tempo. Então você trouxe esse tempo, só espera. Não tem tempo, só espera. Faz tempo para mim. Tchau, tchau. Estou com a bola de transporte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legendas por Sônia Ruberti . 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 Diniz, 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 onde você vai? Você vai lá, você vai lá.